Bem-vindos à terceira aula da boneca Mirabel. Nessa aula, nós vamos confeccionar a cabeça da boneca Mirabel, cabelo e os bordados do rosto. Aqui na descrição desse vídeo, você encontra relação completa de materiais utilizado e link das redes sociais. Então, antes dessa aula começar, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Agora, eu vou começar a cabeça, tá? Então, aqui, a partir daqui, eu vou começar uma contagem nova da cabeça. Terminei o meu corpinho, ó, a base do meu corpinho já tá toda finalizada, toda cheinha, ó, um corpinho bem bonito. Dá pra usar aí pra várias bonecas. Agora, vamos iniciar a cabeça. Na primeira volta da cabeça, eu vou fazer ela toda em aumentos, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, pegando só na alcinha da frente do meu ponto, ó. O ponto é completo, tem as duas alcinhas, mas eu vou trabalhar só aqui na alcinha da frente, ó. Que a gente chama, trabalhar assim, é trabalhar em fló, tá? Que é pegando só a alcinha da frente. Então, aqui, pegando só a alcinha da frente, eu vou trabalhar toda essa volta em aumentos. Ou seja, pra cada pontinho que eu tenho aqui, eu vou colocar um aumento, tá? Eu tenho 12 pontos no final da primeira volta da cabeça, aqui, trabalhando em fló, que é pegando só a alcinha da frente do ponto. Eu vou ficar com 24 pontos, tá? A gente tá trabalhando com a sustentação do pescoço já instalada aqui na boneca, porque é um pescoço fino, então, é um pouquinho mais chatinho de trabalhar. Tem que ter um pouquinho mais de paciência, tá? Então, vamos seguir aqui fazendo toda essa volta em aumentos. Finalizada aqui a primeira volta da cabeça toda em fló, então, agora eu tenho 24 pontos aqui no meu trabalho. E agora, na volta de número dois, eu vou trabalhar uma sequência de três pontos e um aumento por toda a minha volta. E vou encerrar aqui a volta de número dois com 30 pontos. Agora, a gente vai começar aquela sequência básica de aumentos. Então, eu vou mais falar do que fazer com vocês, porque aqui com a sustentação do pescoço é meio chatinho de trabalhar embaixo da câmera, tá? Então, eu vou fazer aqui uma sequência de três pontos e um aumento até o final. E no final dessa volta, eu vou ficar com 30 pontos no meu trabalho. Finalizada a minha volta número dois aqui com 30 pontos. Agora, na volta de número três, a minha sequência será quatro pontos e um aumento até o final. E no final dessa volta aqui, eu terei 42 pontos no meu trabalho. Desculpe, 36 pontos no meu trabalho, não é 42, perdão. Então, nós vamos agora em quatro pontos e um aumento até o final. E no final dessa volta, então, nós teremos 36 pontos no nosso trabalho. Na volta de número quatro, então, a minha sequência aqui nessa volta será cinco pontos e um aumento por toda a minha volta. E no final aqui da volta de número quatro, eu vou ficar com 42 pontos no meu trabalho. Então, agora, nós vamos em cinco pontos e um aumento até o final. Na volta de número cinco, agora, a minha sequência será seis pontos e um aumento até o final. E no final dessa volta, nós teremos 48 pontos no nosso trabalho. Vamos em seis pontos e um aumento agora por toda a nossa volta. Agora, na minha última carreira aqui de aumentos do meu trabalho, na volta de número seis... Eu vou trabalhar uma sequência de sete pontos e um aumento por toda a minha volta e encerrar aqui a volta de número seis com 54 pontos no meu trabalho. Então, vamos agora em sete pontos e um aumento por toda a nossa volta. E agora, então, com 54 pontos no nosso trabalho, nós vamos trabalhar agora voltas de ponto sobre ponto, tá? Então, agora, nós vamos trabalhar aqui no total quinze voltas de 54 pontos. Então, nós vamos dar a volta de número sete, que é essa próxima volta que segue aqui no nosso trabalho, até a volta de número cinquenta... Desculpe, até a volta de número vinte e um com 54 pontos, agora sim. Então, vamos trabalhar aqui quinze voltinhas de ponto sobre ponto sobre os nossos 54 pontos. Aqui nessa basezinha aqui do pescocinho, ó, a gente pode botar um pouquinho mais de enchimento aqui no pescoço pra ajudar na sustentação, tá? Então, aqui, ó, nessa última etapazinha que a gente subiu aqui das duas voltinhas do pescoço, dá pra gente colocar enchimento também pra depois não ficar ruim de encher. Então, vamos subir agora nossas quinze voltinhas de ponto sobre ponto. Então, depois que eu finalizei aqui, ó, as minhas quinze carreiras de ponto sobre ponto da base da cabecinha dela... Eu já coloquei aqui os meus olhinhos de trava e eu vou passar pra vocês aqui a posição onde eu vou colocar os olhos de trava, tá? Então, eu vou tirar os meus aqui só pra mostrar pra vocês. Pra colocar os olhinhos de trava, esse olhinho de trava que eu tô usando aqui é o número dez, mas pode ser também o número nove. É um olho preto liso, tá? Então, aqui, ó, da última carreira que eu tenho de aumentos aqui, ó, na cabecinha da minha boneca, são sete pontos e um aumento, né? Eu vou contar a partir dessa última carreirinha de aumentos que eu tenho aqui, ó. Eu vou contar pra cima da carreira de aumentos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, entre a oitava e a nona carreira, depois da minha última carreira aqui de sete pontos e um aumento. Entre um olho e outro de distância eu tenho dez pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez pontos de distância entre um olhinho e outro, entre a oitava e a nona carreira, depois da última carreira de aumentos, tá? Então, eu vou posicionar aqui paralelo aos meus bracinhos, pra que esses olhos fiquem alinhados. E vou introduzir aqui o meu olhinho de trava, tá? Lembrando que esse aqui é um olho número dez, preto. Pode também vocês usarem ou nove ou onze, mas não muito mais que essa numeração, que senão vai ficar desproporcional à boneca. Agora, eu vou vir com a minha trava aqui, ó, e daí pra minha trava entrar com facilidade, eu pego um isqueiro, dou uma aquecida nela aqui, que daí ela entra com mais facilidade. E daí, é só eu dar todos os estralos da minha travinha aqui, tá? E daí, depois que já tá travado aqui, agora é só fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Então, fazer a mesma coisa do outro lado. Então, eu já travei aqui, ó, as duas travinhas, e daí tem uma coisa que eu, Mari, gosto de fazer nos meus olhinhos de trava aqui, ó, que eu já expliquei pra vocês em outros vídeos, mas isso aqui é opcional, tá? Esse pininho aqui que fica da minha travinha, quando eu coloco enchimento aqui na cabeça, ele mexe meu olhinho de um lado pro outro, tá? Então, eu gosto sempre de vir nesse pininho aqui, dar uma queimada nele, e uma achatada nele pra que ele não me atrapalhe, tá? Mas isso daqui é opcional, tá? Vocês não precisam fazer se vocês não quiserem. Eu gosto sempre de deixar ele bem achatadinho, assim, ó, nem por segurança da trava, porque o olho não solta nem igual, a trava é bem segura. Mas só porque eu não gosto que ele fique me estrovando na hora que eu coloco a minha fibra ali dentro e fique mexendo, tá? Então, se vocês quiserem, é uma dica aí pra vocês fazerem nos olhinhos de vocês aí, pra deixar ele bem achatadinho e não estrovar, tá? Ó, prontinho. Agora é só eu seguir aqui com o encerramento da minha cabeça. Então, agora que a gente vai começar a fechar a cabeça dela, tá? O processo de fechar, como já é de praxe aqui, em outros vídeos também, eu não vou fazer com vocês, porque é o sentido inverso aqui do início da cabeça, tá? É bem básico de ser feito. Eu vou começar aqui em sete pontos e uma diminuição, e vou até o falso anel mágico. Eu vou só fechar aquele sistema básico de diminuições que a gente já conhece. Então, pra não ficar muito repetitivo e cansativo esse vídeo, porque a gente já sabe fazer isso, né? Eu vou rolar pra vocês, como eu sempre faço, a receitinha aqui de como que eu vou fechar a minha cabeça, e daí vocês sigam a de vocês aí, e eu sigo a minha aqui, porque isso aqui é um processo bem tranquilo de ser feito, tá? Vamos só fazer sequências de diminuições até nós fechar no falso anel mágico. Segue, como eu falei pra vocês, a receitinha aqui. Eu vou fechar a minha aqui, também vou encher, obviamente, né? Botar a fibra. Encham bem a cabecinha de vocês, e daí depois eu volto pra gente dar início ao cabelo. Pra mim trabalhar o cabelinho da boneca Mirabel, eu já iniciei aqui a minha base fazendo um anel mágico de seis pontos baixos, tá? Eu estou trabalhando aqui no cabelinho da Mirabel com um fio preto. Então, talvez vocês encontrem alguma dificuldade na hora de enxergar aqui, mas vai passando pra vocês legenda aqui, eu vou explicando bem direitinho, tá? Vou trabalhar com um fiozinho preto no cabelo dela. Então, aqui, depois que eu fiz o meu anel mágico de seis pontos, na minha segunda volta, eu vou fazer ela toda em aumentos, tá? Então, pra cada ponto que eu tenho aqui, eu vou colocar dois pontos baixos formando um aumento. E no final aqui da minha segunda volta, eu vou ficar com doze pontos no meu trabalho. Na minha terceira volta, eu vou trabalhar uma sequência de um ponto e um aumento por toda a minha volta. Então, eu vou seguir aqui trabalhando um ponto e um aumento até o final. No final da minha terceira volta, eu terei dezoito pontos no meu trabalho. Na minha quarta volta, a minha sequência vai ser dois pontos e um aumento. Porém, nessa volta, eu vou trabalhar em bló, que é pegando só a alcinha de trás do meu ponto, tá? Então, em vez de eu pegar o meu ponto completo, assim, pelas duas alças, eu vou pegar só aqui na alça de trás. E vou trabalhar aqui nessa volta uma sequência de um, dois pontos e um aumento até o final. No final dessa volta aqui, nós vamos ter vinte e quatro pontos, sempre pegando só a alcinha de trás aqui, trabalhando dois pontos e um aumento por toda a nossa volta. Na minha quinta volta, a minha sequência vai ser três pontos, um, dois, três pontos, aqui eu já tô fazendo o meu ponto normal, tá? Não preciso deixar a alcinha, três pontos e um aumento. Vou seguir aqui trabalhando três pontos e um aumento até o final, e no final dessa volta aqui, eu vou ter trinta pontos no meu trabalho. Na minha sexta volta, eu vou voltar a trabalhar pegando somente a alça de trás do meu ponto, ou seja, em bló. Nessa sexta volta, eu vou trabalhar um, dois, três, quatro pontos e um aumento. Vou seguir trabalhando em bloco, pegando sempre a alcinha de trás, a sequência de quatro pontos e um aumento até o final, e no final dessa volta aqui, eu vou ter trinta e seis pontos no meu trabalho. Na minha última carreira de aumentos, eu volto a trabalhar o meu ponto completo, não preciso mais deixar o sim aqui, e nessa última carreira de aumentos, eu vou trabalhar um, dois, três, quatro, cinco pontos e um aumento. Vou seguir trabalhando aqui, cinco pontos e um aumento até o final da minha volta. No final dessa volta, eu vou ficar com quarenta e dois pontos no meu trabalho. Finalizada aqui, então, a base de aumentos do meu cabelinho, eu tenho quarenta e dois pontos no meu trabalho. Agora, a gente vai começar a trabalhar o cabelinho dela. Então, eu já vou vir aqui, ó, no primeiro ponto, vou puxar aqui um ponto baixíssimo e vou subir aqui trinta e duas correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, e vou seguir até fechar trinta e duas correntinhas. Feita aqui, ó, as trinta e duas correntinhas, agora eu vou laçar o meu fio. A contar da agulha, eu vou pular uma, duas, na terceira eu vou entrar e vou fazer um meio ponto alto, sozinho. Vou laçar e na próxima correntinha, eu vou fazer dois meio pontos altos, ó, um e dois. Laço, na próxima eu faço um meio ponto alto sozinho. Na próxima eu faço dois meio pontos altos juntos, ó. Então, eu faço, ó, em uma correntinha eu faço um meio ponto alto e na outra eu faço um aumento em meio pontos altos, ou seja, dois meio pontos altos juntos. Porque esse cabelo dela, ele é ondulado, então, a gente vai fazendo um aumento, um ponto sozinho. Um aumento e um ponto sozinho pra dar o formato do cabelo ondulado, tá? Então, aqui, ó, fiz o meu aumento, no próximo eu vou fazer um meio ponto alto sozinho. No próximo, dois meio pontos altos juntos. E assim eu vou seguir até o final, sempre trabalhando um meio ponto alto, na próxima, dois meio pontos altos juntos formando um aumento. Assim eu vou fazer até chegar aqui no final, tá? No total aqui a gente trabalha trinta pontos intercalando um meio ponto alto sozinho e um aumento, tá? Vou seguir assim até chegar aqui embaixo. Cheguei aqui no final, então. Agora eu vou vir aqui, ó, depois que eu fiz toda a minha sequência, eu venho aqui no próximo ponto, fecho com um ponto baixíssimo. Pulo esse daqui que eu fechei com o baixíssimo e venho no próximo. Faço novamente mais um baixíssimo e torno a subir aqui as minhas trinta e duas correntinhas. E vou voltar a trabalhar nessa sequência, tá? Então, aqui é só repetição até o final. E ele vai ficando assim, ó, não é um cabelo cachado, é um cabelo ondulado, tá? Se a gente quisesse que ele ficasse bem cachado, a gente faria toda a sequência em aumento, mas ele é um cabelo ondulado. Então, a gente vai fazer assim. A gente agora vai subir as trinta e duas correntinhas, voltar na terceira trabalhando um meio ponto alto e um aumento. Um meio ponto alto e um aumento e meio ponto alto até chegar aqui no final. Quando eu chego aqui, eu fecho no baixíssimo, pulo pro próximo, faço um baixíssimo, subo de novo as correntinhas e assim eu vou, tá? Vou fazer isso até o final, porque é só repetição. Então, eu vou seguir com o meu aqui até o final e depois eu venho pra gente fazer as carreiras aqui de cima, tá? Vamos seguir nessa mesma sequência. Se ficou um pouquinho de dúvida aí, volta o videozinho aqui e assiste como é que faz de novo, porque é bem tranquilo de fazer. Então, aqui, ó, cheguei no meu último caixinho aqui. Agora, eu vou vir aqui, ó, no último pontinho e vou fechar aqui no último ponto com um ponto baixíssimo. E vou deixar aqui mais ou menos uns trinta centímetros de fio pra depois a gente fazer a costura da base desse cabelinho aqui na cabecinha dela, tá? Então, eu deixei aqui uns fiozinhos, um fiozinho pra gente poder costurar. Agora, a gente vai trabalhar nessas duas carreiras que a gente tem aqui onde a gente deixou as alcinhas em bló, tá? A próxima carreira aqui, subindo aqui, é a carreira que a gente fez quatro pontos e um aumento e a gente deixou aqui, ó, as alcinhas em bló pra trabalhar nessas alcinhas agora, tá? Então, a gente vai aqui, ó, eu dei uma laçada aqui no meu fio fora do meu trabalho. Eu gosto de trabalhar carreiras separadas, tá, pessoal? Então, eu vou fazendo as carreiras e vou arrematando os fios, porque eu acho que o acabamento fica melhor do que a gente depois subir direto pra outra carreira, fica um degrau feio, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, na primeira alcinha, vou puxar aqui o meu fiozinho, ó, puxo o fio, fecho minha laçada fazendo já minha primeira correntinha. Aqui eu vou subir novamente as trinta e duas correntinhas igual a gente fez antes, ó, três, quatro, cinco, seis e vou até trinta e duas. Feitas as trinta e duas correntinhas aqui, agora eu vou trabalhar exatamente do mesmo jeito, ó, vou laçar, vou pular uma, duas, na terceira eu vou entrar e vou fazer um meio ponto alto. Laço e na próxima eu faço dois meio pontos altos no mesmo ponto, ou seja, um aumento em meio ponto alto, tá? Exatamente igual a gente tava fazendo antes, ó. Em uma correntinha eu faço meio ponto alto e na próxima eu faço um aumento em meio ponto alto. E vou seguir fazendo assim até chegar lá embaixo no topo das minhas correntinhas, tá? Fazendo sempre um meio ponto alto e um aumento em meio ponto alto até chegar aqui embaixo. Cheguei aqui embaixo, ó, fiz todo o meu cachinho. Eu vim aqui embaixo, agora eu vou vir aqui na próxima alcinha, vou fechar com um baixíssimo. Vou vir na próxima, vou vir na próxima, fazer um baixíssimo e aqui eu vou começar tudo de novo, tá? A mesma coisa que a gente tava fazendo antes lá embaixo. Então, agora eu vou fazer aqui de novo as trinta e duas correntinhas e voltar trabalhando em um meio ponto alto e um aumento em meio ponto alto. Sempre fazendo um, quando eu volto fecho na próxima com um baixíssimo e venho no próximo repetindo a sequência, tá? Então, eu vou fazer esta carreira aqui que eu deixei as alcinhas em BOL e essa outra carreira aqui de cima. Ou seja, então, agora eu vou trabalhar mais essas duas voltas. Essa e a próxima aqui que ainda temos aqui com as alcinhas de BOL, tá? Vou fazer essas duas aqui porque é só repetição, então, não tem necessidade de eu repetir com vocês. E daí aqui, ó, quando eu chegar aqui no final de toda essa volta, eu vou pegar esse fio que eu iniciei aqui, ó, que eu fiz a minha laçadinha e iniciei e vou passar ele aqui pra baixo. Quando eu chegar aqui no final, eu vou arrematar com o baixíssimo no último ponto e vou fazer a mesma coisa com o outro fio que eu vou encerrar e vou dar um nozinho nos dois aqui e cortar o excesso, tá? E daí eu começo de novo com um fio novo aqui nessa nova carreira aqui, porque eu acho que o acabamento fica mais bonito do que subir a carreira depois aqui. Caso vocês não queiram arrematar o fio e subir pra carreira de cima, fica a critério de vocês. Eu acho que fica mais bonito quando a gente vai arrematando carreira por carreira, o acabamento do cabelo fica mais bonito, tá? Então, aqui é só repetição, eu vou fazer todas as minhas repetições aqui, finalizar todo o meu cabelo, quando eu terminar todo ele, eu volto pra gente costurar na cabecinha dela, tá? Se ficou dúvida, volta um pouquinho o vídeo aí pra pegar bem esse passo a passo. Então, aqui, ó, depois que eu fiz todo o cabelinho dela, meu cabelinho ficou assim, ali é um cabelo bem cheio. Na verdade, com o fio amigurumi, ele ainda ficou mais cheio do que com o fio balum. Ele ficou bem cheio mesmo. Então, feito o meu cabelinho aqui, agora a gente vai ter que pegar essa parte do topo do cabelo aqui pra botar na cabecinha dela, e aqui a gente deixou aquele primeiro fio pra costura, tá? Esse fio de costura aqui eu vou deixar mais do ladinho, tá? Vocês vão pegar o cabelinho dela e vão botar aqui no miolinho da cabeça dela essa base aqui de aumentos também aqui no meio da cabeça dela. Depois que esse cabelinho tiver fixado na cabeça dela, é que a gente vai moldar ele e fazer a parte de colagem, tá? Mas pra mim, posicionar ele aqui no cabelo pra ficar fácil de eu costurar ele, porque ele é um cabelo bem cheio, o que que eu vou fazer? Eu vou botar um pouquinho de cola pano aqui na base do meu cabelinho, e vou colar ele aqui na base da cabecinha dela, só bem no meinho mesmo, tá? Pra que depois, quando eu for fazer a parte da costura, ele já esteja posicionado aqui e não me atrapalhe na hora da costura, tá? Então, eu vou achar a melhor posição do meu cabelo aqui, né, que ele vai ficar, pra mim depois costurar. Essa parte aqui do fio onde eu tenho o fio de costura, ó, eu vou deixar mais de ladinho aqui, e vou colocar o meu cabelinho. Vou botar a colinha, vou alfinetar e vou deixar, porque depois com ele fixo aqui no lugar, vai ficar mais fácil a costura, tá? Daí, a gente vai fazer isso, deixar ele paradinho, pra ele dar uma pré-coladinha, e depois eu venho pra gente costurar o topo do cabelinho dela, juntos, e depois fazer a parte da colagem da parte de trás e moldar o penteado dela, tá? Então, eu vou fazer aqui essa parte de colagenzinha aqui, que é bem simples, eu vou colocar aqui um pouquinho de cola, vou colar aqui essa basezinha aqui em cima, no topo da cabecinha, deixar secar com um alfinete, pra ele ficar bem firmezinho pra mim costurar. Então, eu fiz aqui a base da colagem do meu cabelo, e deixei secar, e daí, depois que secou aqui, eu já não preciso mais nem alfinetar, porque ele já tá super bem posicionado aqui pra mim costurar, tá? Mas não podemos nos fiar aqui só na colagem do cabelo, tá? Nós temos que costurar essa base do cabelinho dela aqui, porque o cabelo dela é um cabelo pesado, senão não vai sustentar, tá? Mas a colagem ajuda a firmar no lugar aqui, pra que a gente não erre a costura. Agora, eu vou separar aqui, ó, porque eu vou costurar só nessa primeira camada aqui, onde a gente deixou o fio de costura. Então, essa segunda e terceira camada do cabelinho dela aqui, eu vou erguer, pra não me atrapalhar. Vou fazer uma chuca aqui em cima, com essa parte do cabelo aqui, que não será costurada, tá? Ele também não me atrapalha na hora da costura, tá? Eu vou só erguer aqui, ó, vou juntar tudo aqui numa chuca, e vou amarrar, pra gente costurar só essa primeira base aqui, tá? Então, eu vou pegar um fiozinho aqui, vou dar uma amarradinha aqui e já retorno. Então, aqui, ó, amarrei aqui a parte de cima, daí, ó, não me estrova na hora da costura, e agora eu vou fazer a minha costura aqui só nessa primeira etapa aqui de baixo, tá? Então, eu vou tirar minha boneca assim, pra facilitar aqui, pra mostrar pra vocês. A costura é uma costura bem simples, uma costura aí básica de cabelo, que eu já fiz várias vezes aqui em outras aulas, mas eu vou fazer um pouco com vocês aqui, pra gente pegar bem, tá? Então, aqui tá o meu fio, pra mim fazer a minha costura. Eu vou vir com o meu fio aqui por cima do meu cabelo aqui, ó, e também aqui por baixo, pegando um pontinho da cabeça aqui embaixo, assim, ó. E vou puxar. Puxar bem, pra que essa costura fique bem firme. Agora, eu vou vir aqui, ó, pegando o cachinho aqui por baixo do meu cachinho, do meu próximo cachinho, e vou passar esse fio aqui pra cima do meu cachinho, assim, ó. Acho que essa agulha que eu peguei aqui é muito grossa. Tem que trocar, ó. Passei por baixo do meu cachinho, vou puxar bem. Vou passar esse cachinho que eu já costurei aqui pro lado, pra ele não me estrovar, agora eu vou vir aqui entre meio meu cachinho, entre um cachinho e outro, vou passar esse fio aqui pra baixo e também vou pegar um ponto da cabeça aqui embaixo, ó. Minha posição aqui é ruim de costurar, porque meu espaço é pequeno, e pra mim enxergar e costurar ao mesmo tempo não é muito fácil, ó. Tem que ir girando a boneca pra mim conseguir mostrar pra vocês. Passo o fio aqui pra baixo, puxo bem esse fio. Agora, eu vou vir com ele aqui por baixo do cachinho e vou passar aqui pra cima. É a mesma costura que a gente já fez aí em vários cabelinhos de boneca. É sempre a mesma costura que eu faço. A costura é bem fácil e deixa o cabelo bem firme, ó. Cuxo bem, venho de novo aqui por cima do cabelo, ó, entre meio o cachinho e pego o ponto da cabecinha aqui embaixo, aqui, ó, paralelo ali. Ó, ó, o ponto que eu passei lá em cima do cabelinho. Aqui. E aqui embaixo. Assim. Puxo. Puxo bem. Tem que girar de novo. Venho por baixo do cabelo agora aqui, ó, e passo o fio aqui pra cima. Assim. Viro. Tem que ir virando pra poder mostrar pra vocês. Agora, venho aqui, ó, entre meio o cabelo. Os cachinhos, pego o ponto aqui em cima do cabelo. E daí, o ponto da cabeça aqui embaixo também, ó. É bem tranquilo de ser feito. Caso aqui com o fio preto fique difícil de vocês compreenderem como foi a costura, você pode voltar aí no nosso último vídeo aí da bruxinha, da costura do cabelo. No vídeo da boneca Emília também, é a mesma costura de cabelo que eu uso sempre pras bonecas, tá? Ó. Só voltar uns vídeos meus aí, de outras aulas, que vocês já vão aprender a costurar cabelinho. Vou passar aqui por cima, e assim eu vou fazer agora aqui todo o meu cabelinho. Acho que já deu pra pegar, né? Uma costura bem fácil. É, como eu falei aqui, o meu lugar de gravar aqui é bem ruim pra mim fazer essa costura aqui no colo. Ela é bem fácil de fazer, tá? Então, eu vou seguir aqui fazendo a minha costura até o final do cabelo. Quando eu chegar no final, eu vou rematar o meu fio e esconder ele, tá? Vou dar um nozinho nele e vou esconder ele lá dentro do meu trabalho. E daí, eu volto pra gente dar sequência no bordadinho do rosto dela, porque essa costura aqui é aula repetitiva, né? Já fizemos algumas vezes esse tipo de aula aqui no canal. Então, vou seguir minha costurinha aqui e já retorno. Então, aqui, agora com o cabelo devidamente todo costurado, ele tá bem firme, tá? Não com fim só na colagem, tá? Tem que ficar bem firme. Essas peças aqui são peças pra criança, então, tem que tá bem costurada pra ele ficar bem firme, tá? Então, agora, ó, nozinho na ponta de um fiozinho branco mais fino. Pode ser o próprio fio que você trabalhar, se for o amigurumi ou o balum, desfiado em três fiozinhos, tá? Agora, eu vou vir com o meu fio aqui, ó, com o nozinho lá na ponta e vou entrar com ele aqui em qualquer posição. Aqui atrás da minha cabecinha pra esconder, né? Onde eu entro e vou cair com ele aqui no meio do meu olhinho, ó. Assim. Tá? Agora, eu vou vir com esse fiozinho branco aqui e vou vir aqui embaixo, só pra gente fazer um detalhe aqui no olhinho dela, tá? Ó. Aqui no meio do olhinho dela aqui embaixo, ó. Já vou vir com esse fio e vou cair aqui desse lado e vou fazer a mesma coisa daquele lado ali, tá? É só um pontinho branco embaixo do olhinho. Então, eu já vou vir aqui, ó, pra depois fazer a mesma coisa daquele lado. Tá? É um bordado bem simples, vocês sabem que os meus bordados são bem simples, não é nada complicado de fazer. Tá? Então, aqui. Vou ajustar aqui, né? Pra ficar direitinho. E agora, eu vou fazer exatamente a mesma coisa nesse olhinho aqui. Então, eu fiz a mesma coisa que eu fiz aqui desse lado aqui, bem discretinho, uma coisa bem simples. Agora, com o fio preto também no mesmo processo desfiado, né? Deixando um pouquinho mais fino, eu dei um nozinho aqui na ponta também, tô em três fiozinhos aqui. Vou entrar com o meu fio aqui por cima, ó, e vou cair com ele aqui no cantinho de cima do meu olho agora, tá? Vou entrar com ele aqui em algum ponto. E vou cair com ele bem aqui, ó, bem no cantinho do meu olho aqui em cima. Assim. Vou trancar ele lá dentro, né, com um nozinho. Agora, eu vou vir com o meu fiozinho reto aqui, ó, aqui no cantinho aqui atrás, ó. Vou entrar e vou voltar ali no mesmo lugar. Como ele tem a trava aqui atrás, o ideal é fazer com uma agulha de ponta que é mais fácil. Agora, eu voltei com ele ali no mesmo lugar. Vou tirar esse pilhinho que vem junto. E agora, quando eu vim com ele aqui, ó, eu vou cair com ele aqui, ó, na mesma direção que eu fiz aqui, só que numa carreirinha pra baixo aqui, ó. Assim. E daí, quando eu entrar com ele aqui, eu já vou vim com ele aqui pra cima pra fazer a sobrancelha. Então, eu venho agora uma, duas carreiras pra cima do meu olhinho e uma pra frente do meu olhinho pra fazer a sobrancelha. Vou ter que cair com ele em outro lugar aqui, pra eu poder chegar ali. Por causa da trava que me atrapalha. Assim. Vou ajustar aqui, ó, pra ficar direitinho. Bordadinho bem simples. Agora, eu vou vim aqui. E vou cair com o meu fiozinho aqui, ó. Fiz mais calinha aqui pra mim poder chegar mais fácil com ele aqui, ó. Duas carreiras pra cima do meu olhinho e aqui, ó. Bem no cantinho do olhinho pra fazer a sobrancelha. Aqui, ó. Agora, eu vou contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras pra frente. Então, uma, duas, três, uma, duas, três, quatro, cinco carreiras pra frente. Vou cair aqui, duas pra baixo, pra mim fazer um rabinho da sobrancelha aqui, ó. Puxo. Volto aqui no mesmo lugar. E já vou cair desse lado aqui pra fazer o bordado desse lado aqui. Tá? Então, agora eu vou repetir o bordado aqui desse lado. Vou repetir o bordado desse lado aqui exatamente igual. Tá? Aqui. Vem aqui com a ponta da minha agulha, né? E vou ajustando sempre esses bordados pra que ele fique bem direitinho. É sempre importante a gente vir quando termina o bordado e ajustar ele com a pontinha da agulha assim pra ele ficar bem direitinho. Tá? Tirar algum pelinho que possa ter vindo junto. Tá pronto aqui, ó. Super simples. O bordado muito tranquilo. Agora, eu faço a mesma coisa desse lado. Feito aqui o bordadinho igual do outro lado. Então, bordado bem simples, né? Agora, a gente vai fazer o narizinho contando aqui, ó. Uma, duas carreirinhas pra baixo do nosso olhinho, ó. Uma, duas, três carreirinhas, na verdade, pra baixo do nosso olhinho. Bem no meio dos olhinhos nós vamos contar um, dois, três pontos pra fazer o nariz dela, tá? Então, eu vou introduzir o meu fio cor de pele, o mesmo fio que eu trabalhei na boneca aqui na lateral. E vou cair com ele aqui no meu marcadorzinho ali, ó. São três pontos. Um, dois, três. Tá? Vou deixar esse fiozinho aqui pra mim ir ajustando. Vou tirar aqui e vou pegar aqui pra nós fazer. O nosso bordadinho aqui que é bem simples, tá? Bordado bem facinho de fazer. Eu vou ajustando sempre nos dois lados. No fio que eu deixei aqui e no fio que eu tô trabalhando aqui. Assim. Sempre vou ajustando nos dois lados pra atenção ficar igual. Passei três vezes pra cá, vou cair com esse fio aqui na lateral. Vou voltar e vou passar umas duas vezes pro outro lado pro nariz ficar bem simétrico e não ficar torto, tá? Passei duas vezes aqui, agora eu volto passando no sentido contrário. Agora eu venho daqui pra lá. Assim. E vou passar umas duas vezes aqui agora pra deixar bem direitinho esse narizinho. E mais uma vez aqui e já tá bom. Agora eu vou perder esses fios aqui e vou cortar eles. Tá? Prontinho. Venho com a minha agulha aqui e ajusto aqui o meu narizinho pra ele ficar bem direitinho. Prontinho. Esses aqui eu vou cortar agora. Só cortar. Agora pra quem faz boquinha, vamos fazer uma boquinha aqui bem pequenininha também, bem discretinha, tá? Pra quem gosta de fazer a boquinha amiguruma e quem não quiser, a boca é opcional, né? Fazer a boquinha dela. Esqueci dizer pra vocês que no narizinho eu não desfiei o fio, tá? Trabalhei com o fio normal no nariz, tá? Nos bordados dos olhos e da boquinha também, agora eu desfiei o fiozinho e deixei no fio mais fino. Pra fazer a boquinha eu vou seguir aqui a mesma direção do meu nariz, vou entrar com o fio aqui na lateral, eu dei um nó ali no cantinho do meu fio. E vou fazer aqui um bordadinho bem pequenininho da boquinha, uma boquinha bem pequena, bem discreta, tá? Ó, tranco lá dentro e já venho aqui, conto também um, dois, três pontinhos aqui da boquinha. A boca é opcional, quem não gosta de fazer boca em amiguruma e não precisa fazer, tá? Escapou meu fio. Ó, então, venho aqui e vou fazer a mesma coisa que fiz lá no nariz, só que aqui eu vou passar só duas vezes, tá? O fiozinho tá duplo aqui, eu vou passar duas vezes, na segunda eu já vou perder esse fio. Vou trancar lá dentro da minha fibra. Vou ajustar aqui, vai ficar direitinho, vai ficar torto, nem marcado. Vou ajustar a tensão, sempre com a ponta da minha agulha, eu vou ajustando aqui meu fiozinho pra ficar direitinho, tá? E é só isso aqui, a boquinha, eu posso cortar aqui também o meu fio. É bem simples mesmo, tá? Agora aqui com a pontinha da minha agulha, eu venho ajustando aqui todos os lugares que eu passei aqui pra não ficar marcado no rostinho dela, tá? Então, tá pronto aqui o bordadinho. Agora eu vou finalizar aqui o bordado rosto dela com o blush nas bochechinhas, tá? Pra corar. Pra fazer o blush dela aqui, como ela tem a pele um pouquinho mais escura, eu não vou trabalhar com um blush muito rosa, tá? Eu vou trabalhar com esse blush aqui que ele é mais um tom de bordô. É um... Mais pra vermelho do que pra rosa, tá? Porque a pele dela é mais moreninha, então essa cor aqui vai ficar melhor do que o rosa, muito rosa, tá? Esse... Esse aqui, na verdade, não é nem blush, é sombra mesmo. Ela é mais pigmentada. Então, eu vou passar aqui na bochechinha dela. E daí, o que sobra aqui na sujeira do meu pincel, eu vou passar por cima do narizinho dela, assim, ó, pra corar também. Então, espalho bem. Agora eu venho com o meu próprio dedo, assim, pra tirar o excesso. Porque com o tempo ele vai desbotando, né? Então, passa bastante pra que quando desbotar, ainda fique bem corado. Tá? Tá pronto aqui. Ela fica bem graciosinha quando a gente cola as bochechinhas, né? Dá toda uma diferença. Tá? Então, o bordado aí, super simples, finalizado. Agora a gente tem que ajustar o cabelinho dela, tá? Pra ajustar o cabelinho dela, como ele é um cabelinho muito ondulado, não adianta a gente querer arrumar ele aqui direitinho, caixinho por caixinho, pra ele ficar... Ajeitadinho, porque ele é ondulado desde lá de cima, ó. Então, quando tu botar aqui, tu vai ver que ele não dá pra espichar ele pra colar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma colagem aqui, mas é uma colagem bem diferente. A gente vai pegar nossa cola pano, cola de silicone, a cola que vocês quiserem, e vai espalhar essa cola aqui, contando aqui, ó, mais ou menos... Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras pra frente da sobrancelha, tá? Do final da sobrancelha aqui, tá? Mais ou menos uns dois dedos pra frente do olho. E daí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha cola e vou passar assim, ó. Por toda essa região aqui. Assim. Porque essa cola aqui, na verdade, ela vai... Vai ser uma colagem só pra manter o cabelo organizado aqui, tá? Não é uma colagem muito, ó. É só mesmo pra gente manter o cabelinho dela sempre arrumadinho. Essa cola que eu tô usando aqui é cola pano, tá? Mas pode ser cola de silicone fria, não tem problema nenhum. Cola de silicone quente, a cola que você preferir, tá? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a arrumar o cabelinho dela, tá? Então, agora sim, essa primeira camada aqui que a gente não amarrou, eu vou começar a descer ela assim, ó. Esses primeiros não serão colados, tá? Eu vou descer um por um dos meus cachinhos. Dá pra não sujar eles aqui. Mantendo um do lado deles. Aqui a gente vai ter que trabalhar um por um dos cabelinhos, arrumando ele, porque como ele é um cabelinho ondulado, é um cabelinho bem cheio. Então, a gente tem que ir realmente modelando o cabelinho dela aqui, ó. Vou só largando aqui, porque quando essa cola começar a secar, prenda o meu cabelinho aqui, sem deixar ele deformado, tá? Ó. Vou largando aqui um por um. E organizando. Pra ficar bem bonitinho. Ó. Com o mesmo formato do ondulado que ele... Que ele tem, é o que eu vou ajustando aqui, ó. Lembrando que essa colagem aqui, não é pra deixar ele duro na cabeça. É só pra deixar ele acomodado. Bem alinhadinho, tá? Vou fazendo isso aqui. Largando o cabelinho. Assim. Um por um. Pra deixar bem bonitinho. Depois, se eu ver que eu preciso botar mais um pouquinho de cola, em algum outro lugar eu coloco, tá? Mas, a princípio, é só mesmo pra manter ele bonitinho, assim, ajeitadinho. Não é pra colar. Tá? Ó. Feito isso. Já ajustei aqui. Tá? Tá bem arrumadinho aqui o meu cabelinho. Vou puxar aqui pra ficar todos no mesmo comprimento. Ajustar bem. O importante é se essa primeira etapa aqui tá bem colocada. Tá? Depois que essa primeira etapa aqui tá bem colocada, agora a gente vai soltar essa parte de cima aqui pra arrumar ele. Tá? Esses da frente aqui eu deixo. Esses da frente aqui a gente arruma depois. Agora eu vou soltar essa parte de cima aqui, ó. Aqui eu amarrei. Tá? E agora eu vou começar a acomodar essa parte de cima aqui por cima desse daqui. Tá? Vou soltar caixinha por caixinha, porque como a gente baralhou bem eles aqui, né? Então, vamos arrumar bem bonitinho. Vou soltando eles e vou largando aqui e arrumando. Aqui é só organizar o cabelinho dela, porque como ele é um cabelinho ondulado, né? A gente tem que trabalhar com ele pra ele ficar bem bonitinho. No lado que o ondulado cai. Pra não ficar feio, né? Então, vamos jogando tudo pra trás, assim. Lembrando que a cola só tá lá embaixo pra depois fixar o de baixo, né? Aqui. Aqui. Aqui é só paciência. Pra arrumar o cabelinho pra ele ficar bem bonitinho. Tá? E vamos jogando tudo, assim, com o penteado mais jogado pra trás. Parece que é uma cabeleira, né? Mas fica bem legal. Aqui. Assim. E agora, esses aqui. Vou jogar tudo pra trás. Vamos acomodar tudo pra trás, assim. Sempre jogando pra trás. Aqui é só paciência pra arrumar o cabelinho dela. Agora eu vou arrumar os da frente, aqui, ó. Aqui, ó. Vamos um pouco pra frente, um pouco pra trás. Meio bagunçadinho mesmo. Eles... O próprio cabelo ondulado, assim. Do jeito que a gente fez os caixinhos. Eles já se posicionam do jeitinho que é pra ficar. Não tem... Não é difícil de arrumar o cabelinho dela. O próprio ondulado já... Ele já tem um caimento bem legal. E tá pronto. Ó. A cola tá só lá embaixo pra fixar os de baixo, tá? Então, agora eu vou deixar secar essa colagenzinha aqui. Sem apertar, sem nada. É só deixar secar. Pra que eles só fiquem realmente encostados na cabecinha dela. Vou cuidar aqui se tá tudo bem direitinho. Pra ficar bem bonitinho. Vou deixar secar essa colagem aqui. E tá finalizada a nossa aula. Que é a nossa aula de hoje. Então, fica por aqui. Nossa boneca base aqui já tá pronta, tá? Nossa Mirabel já tá pronta. Olha que linda que ficou o cabelinho dela. É lindo esse cabelo, né? E ó. Corpinho tudo pronto. Agora só falta a roupinha dela. Que a gente vai fazer a última aulinha. Então, a gente vai fazer o vestidinho dela. E o sapatinho. E vamos finalizar aí a nossa Mirabel. Nossa Mirabel está finalizada. E olha que linda que ela ficou. Tá? Então, deixa eu tirar minha bagunça aqui. Pra mostrar bem ela pra você. Sem a bagunça na lateral aqui, né? Vou trabalhando. E vai virando... O meu espaço vai virando um caos, né? Ó. Linda, né gente? Então, tá pronta a nossa aulinha. Vamos deixar ela secar assim com o cabelinho bem acomodadinho. Só encostado na cabeça. Sem ficar colado na cabeça. Porque ele tem bastante volume o cabelo dela. Bastante movimento. E a gente se encontra, então, agora... Na nossa próxima aula. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!